Segunda-feira, 3 de maio, e a gente traz a notícia, as informações de um final de semana muitíssimo movimentado na região. Foi o final de semana mais movimentado do ano desse 2021. Aliás, há 30 anos em Santiago, eu não lembro, dentro do jornalismo que faço, uma reviravolta tão grande e tantas pessoas presas. E sempre a questão da droga, mas agora aumentou demasiadamente. E essas quadrilhas tentam vir para o interior. Esses crimes, a maioria deles, são comandados de dentro das penitenciárias. E eu já conversei com autoridades, já perguntei, já pesquisei, perguntando o seguinte, quando que o Estado tomará conta dentro das cadeias e vai mandar de verdade? Eu não estou falando de Santiago, estou falando de cidade um pouco maior de Santiago. Tu sai para Cruz Alta, tu sai para Venancio Aire, Santa Maria, já é diferente. E nas capitais também. Porque eles continuam com o celular, eles continuam traçando o crime. Para vocês terem uma ideia do absurdo que teve lá numa região do Estado, entre vários mandados de prisão, incluindo alguns em Santa Catarina, de uma quadrilha, um dos mandados foi dentro da penitenciária, gente. Aí talvez o leigo me pergunte, mas como que o cara está preso e chega o mandado para ele? Porque cada crime, cada caso tem que ser resolvido à sua maneira. Não tem como julgar, vou julgar por todos o que fez, é um por vez. Aí se ele de dentro da cadeia cometeu outro crime, é novo júri para aquele crime. É nova intimação. É um absurdo, não é? O cara preso e recebendo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. O cara preso e recebendo intimação, mandado de prisão, o cara já está na cadeia. E aqui em Santiago, meus amigos? Olha, hoje dentro do giro crítico e noticioso eu vou abordar mais um pouco esta questão. E de antemão eu quero dar os parabéns para a nossa segurança pública mais uma vez. Eu quero dar os parabéns para a Brigada Militar, com a força tática e o setor de inteligência. Prenderam mais de dez pessoas neste final de semana, de sexta até hoje. Prenderam e apreenderam, porque o menor tu não pode dizer que prenderam, né? Mas eles andam por aí dando tiros, perdidos completamente. E aí agora? A polícia terá um trabalho muito grande para fazer o inquérito, para que o juiz receba tudo certinho. Menor de idade, vai ser internado na fase, não vai. Dentre aquele grupo que atacou lá, por exemplo, na sexta-feira, quem é que atirou? O que atirou é tentativo de homicídio e um assassinato. Tudo isso é um trabalho incansável para a nossa polícia. Mas ainda no final de semana, isso começou na sexta, e se perpetuou até domingo, cada dia com uma operação, a Brigada Militar, os bravos soldados, estavam em folga. Largaram família, largaram tudo, em pleno feriado para trabalhar. E viraram à noite. Isso tem que ser reconhecido. Isso precisa ser reconhecido em todo o Estado. Amigos ouvintes, Roque Cortes que me acompanha. Porque aqui em Santiago, já foi feito um trabalho muito sério com o delegado regional de polícia, o Guilherme Antunes, e sua equipe. Essas delegacias especializadas em crimes rurais, em crimes cibernéticos. E a Brigada Militar dando esse apoio e fazendo agora o trabalho de campo. Porque assim que este indivíduo cometeu um homicídio, um não, dois ou três, quatro, sabe-se lá quantos, por ordem lá do pessoal da região metropolitana, de dentro dos presídios, os tais do bala na cara. Imagina o nome da facção, famosa em todo o Estado. Quando eles fizeram esse, cometer esse homicídio no bairro Jardim, a polícia, a força tática, já prendeu o motorista, indo para São Vicente, já indo para Porto Alegre. E aí ele entregou alguns e a polícia agiu de forma rápida à Brigada Militar. E na madrugada para sábado, de sexta para sábado, quatro presos. Daqui a pouco, armas recuperadas. E assim prosseguiu. E eles, seguindo, quando foi no domingo, tiroteio na Ana Bonato, pois que sobrou um daqueles envolvidos no primeiro crime, que serviu de guia para os porto-alegrenses, aqui em Santiago, e a outra facção, que seria dos manos, mas esses são, é uma turminha de Santiago, lá na Ana Bonato, receberam a visita de outros, querendo fazer uma execução. Então, atiraram no casal. Desta vez, balearam ele, o tal do Matias da Cruz, que foi lá para o hospital e fez uma cirurgia e não corre risco. Aí, dentre esses, mais seis presos, três menores, três maiores de idade, e dois ainda escaparam. E mais armas e munição recolhido. Que coisa incrível, né? E eu percebendo a rapidez como as coisas se resolvem em Santiago, e essas pessoas acabam não dando certo. Frustrada aí a operação desses marginais. Então, mais uma vez, a gente parabeniza a nossa segurança pública, e Santiago segue firme. Claro, é um trabalho agora longo ainda da polícia, mas que eles não têm corpo mole na hora de sair as catas desta bandidagem. Foi, como disse no site NPE Expresso, uma caçada. Uma caçada, gente. Então, agora o trabalho segue. Eu espero que a justiça dê uma pena mais longa para eles, esses envolvidos com drogas e assassinatos, para que nós tenhamos um pouco mais de sossego. E nós, quando eu falo, é todo o Rio Grande. Daqui a pouco eu volto e vou trazer o que aconteceu durante o final de semana. também ocorrências em Cruz Alta, Santa Maria, São Borja, acidentes de trânsito, também tentativa de homicídio em Florida. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no seu Giro Crítico e Noticioso. Muito bom dia. Hoje abrindo de forma diferente, trazendo já informação para você, querido ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.